E aí pessoal, aqui eu vou continuar então o vídeo da Ontem de alto-falante. Eu já tenho aqui as peças que eu vou usar para centralizar. São peças de chapa de raio-x, aqui eu tenho a bobina, você encaixa ela aqui, os fios de conexão dela depois com a corda alha sempre voltaram para o lado terminal, você acha a altura dela, nesse caso é o marquês, eu mostrei no primeiro vídeo, encaixa o primeiro pedacinho aqui. Depois, fecha a altura, é só ele encaixando os pedaços aqui, até fechar aqui. Nesse caso aqui são quatro pedaços e eles vão garantir que a bobina vai ficar centralizada aqui no lugarzinho dela. Feito isso, bobina centralizada, ajustada a altura dela. Agora eu vou pegar cola de contato universal, essa aqui. É uma cola preta e meio emborrachada, mas dá para usar cola de contato, aquela de sapateira também serve. serve. Eu uso isso aqui mesmo, às vezes eu vou usar de sapateira, eu vou usar nesse vídeo, para colar esse protetor vermelho, como o cone é vermelho e o protetor também. Então eu tenho que usar a cola um pouco mais transparente, senão fica mancha da cola preta, se usar no cone. Aplique a cola ali, no lugar onde a colagem é centragem, e aplique um pouco na centragem, para garantir uma boa colagem. Boa colagem. Espero alguns segundos aqui, para garantir que a cola vai dar uma boa aterência. Nesse caso foi um pouco demais de cola aqui dentro, não tem problema. E vai encaixando essa entragem ali. Então, você entra aí em colada, eu gosto de pegar e passar. aqui um pedacinho de plástico, nesse caso aqui é a pazinha de colar, passar com a epóxi. É isso aí então, corda centragem aqui. Agora eu vou misturar a cola epóxi. Eu prefiro colar em três partes do ovo falante. Eu prefiro passar cola na centragem, passar um pouco na bobina, deixar ela aterir um pouco, para garantir que não vai mexer. Nesse caso ela não vai mexer, porque ela ficou bem justa. Então, eu vou fazer uma colagem direta mesmo. Então, eu vou fazer uma colagem direta mesmo. Que vai ser um pouquinho mais rápido para o vídeo também. Aqui eu vou misturar a cola epóxi. Sempre tomar cuidado para não faltar cola, que aí é um problema. Aqui eu vou pegar o cone. E vou pegar a cola universal preta aqui. E botar uma laçada aqui ao redor onde vai colada a borda do ovo falante ou a suspensão dentro. Então, eu vou pegar a cola preta e eu vou pegar a cola. Eu vou pegar a cola preta aqui. Então, eu vou pegar a cola preta. Eu vou fazer a mistura da cola hipóxida aqui. Esse momento tem que ser um pouquinho rápido na colagem. Misturar bem ela, que eu vou passar um pouquinho de cola na suspensão também. Essa suspensão aqui é de espuma, ela é um pouquinho mais chata de colar. Aqui é uma linha bolingona e ela dá uma reação com a cola aqui. Então, passar a cola aqui. Vou deixar a tampa dela. Vou pôr o cone aqui um pouquinho para o lado. Agora eu vou passar a cola aqui na bobina. Vai passando eu retalhar a bobina aqui e a cola. Sempre ter cuidado aqui ao redor da centragem para não deixar a bobina igual a um buraco. Fica muito grande aqui. Para a cola não escorrer e colar a bobina. Isso já aconteceu para mim uma vez. Principalmente em dias quentes que a cola fica um pouco mais mole. Aí é chato o negócio porque você tem que desmontar tudo. Desmontar não é uma coisa muito boa. Dá uma servição danada. Você tem que descolar tudo. Limpar de novo a carcaça. Prefazer a polagem. Depois recentralizar tudo. E começar a montagem de novo. Isso aí dá uma tremenda perda de tempo. Ainda mais se você está consertando a opção de alguém. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Passada com a hipótese. Sempre ter cuidado com a furação que foi feita aqui no cone. Para casar também para o lado do terminal aqui. Que é soltado e depois apertar o ar. E é só encaixar ele ali. Pode dar uma mexidinha para ele. Assentar bem na cola. Dá uma olhadinha aqui para ver como é que ficou ali. A centralização do cone. Aqui eu vou passar mais uma colinha que é o retardo. Antes eu vou colar a suspensão aqui. Antes que seque essa cola. E vou passar mais um pouquinho de cola aqui. em torno da bobina. Vai garantir uma boa colagem aqui. Como sobrou cola então. Vamos aproveitar ela. Aqui eu vou fazer uma coisa. que é puxar os fios da bobina para baixo aqui. Para encostar no cone. Ainda dá para fazer. Apenas as guia aqui. Cuidado. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí Então feita a colagem aqui pessoal Deixa eu terminar de colar a suspensão aqui O chato dessa suspensão de espuma é isso Que ela vai se levantando um pouco Então você tem que ir passando aqui Os dedos até ela colar direitinho no lugar Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui O chato dessa suspensão aqui E você vai passando a dedo até Colar bem aqui A suspensão do chato Eu faço a colagem em três partes Mas como eu disse no começo do vídeo Eu colo a centragem Depois eu colo a bobina na centragem Deixa secar um pouco E depois eu colo o cone Mas aqui como a bobina ficou bem justa Na centralização Então eu preferi colar tudo de uma vez Tem casos que as vezes ela fica um pouquinho Soltinha ali Então pra garantir eu prefiro colar em três partes Pra garantir que a alfante vai ficar bem centralizada Aqui agora é só deixar secar um pouco Pra mim continuar a montagem aqui Fazia a passar ainda as portoalhas E a montagem final do alto-falante Eu prefiro deixar ela secar Pra fazer isso Que é o melhor E assim garanto que não vai Pode É garantir que não vai poder dar alguma coisa errada Não que não possa dar As vezes acontece Mas assim é um pouquinho mais garantido Então é Isso aí pessoal Aqui tá feita a montagem Quase a montagem Na verdade aqui foi feita a colagem E Eu vou esperar secar Daí eu vou fazer a continuação do vídeo Que vai ser o término do alto-falante Mas podem ver que é bem simples de fazer E Quem gostou deixa um joinha lá no meu canal E Se inscreve lá Que vai ter mais vídeos legais Então é isso aí pessoal Valeu E E Obrigado.